Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Biotônico Fontoura. Uma colherinha é fome na certa. Meu filho não comia nada. Dava desespero. Aí eu usei o aviãozinho. Olha o aviãozinho. Hoje ele come de tudo. E Biotônico tem ferro para o sangue, fósforo para aumentar a energia e abre o apetite. Se seu filho também não quer comer, experimente o aviãozinho Biotônico Fontoura. É batata, carne, arroz, feijão, brócolis. Biotônico Fontoura. É fome na certa. Oferecimento Team Casa Flexpré. Fixo imóvel. Juntos. Petrobras. Gasolina testada nas pistas. Aprovada por você. Renault Sandero. O Renault com 3 anos de garantia. Banco Real. O banco da sua vida. E Nova Skin. Já pegou leve hoje? Foram quatro meses de espera. De testes. De expectativa. Mas a partir de agora é pra valer. 2007 ficou pra trás. 2008. A Fórmula 1 da nova geração está de volta. Força Barrichello. Bem-vindo, Nelsinho. Boa sorte, Felipe. Grande prêmio da Austrália. Ao vivo. Calvão doendo. Bem, amigos da Rede Globo, falamos com imagens diretas e ao vivo do circuito de Albert Park em Melbourne, na Austrália. Vamos ouvir a execução do hino australiano. A capela no estilo bem americano, como acontece nos eventos nos Estados Unidos. Aí, o Albert Park, normalmente um belíssimo parque na belíssima cidade de Melbourne, que se transforma em pista de Fórmula 1 para a primeira corrida do ano. Vamos para a abertura da temporada de 2008. Como disse o Léo Batista, tudo o que aconteceu, espionagem, roubo dali, furto daqui. Multas multimilionárias. Tudo isso ficando pra trás. Aí, você tá vendo o Fernando Alonso, a briga dele com o Lewis Hamilton, com o Ron Dennis. O Ron Dennis não foi embora nada. Continua dirigindo a McLaren. E depois de muitos anos, nós temos de novo três brasileiros na Fórmula 1. Felipe Massa sonhando com o título, brigando diretamente com o Raikkonen, parceiro dele e campeão mundial. Com o Lewis Hamilton, que esteve com o título nas mãos na última temporada. É difícil imaginar o Fernando Alonso brigando pelo título, pelo menos nesse início de temporada. E o Kovalainen vai, nesse princípio, tentar mostrar que pode brigar pelo título. As BMWs chegam diretamente pra briga, sem dúvida nenhuma, com o Robert Kubitsch e com o Nick Heidefeld. Vamos torcer pro bom início de temporada de Nelsinho Piquet ou Piquet Júnior, como é o nome dele, como está escrito lá. O Nelsinho Piquet, o Nelson Ângelo, filho do Nelson, o filho do Nelson Piquet. Do tricampeão mundial, que ele tenha uma boa temporada, não vai largar tão bem assim na 21ª posição na 1ª prova. Mas vai passar por todo um aprendizado e não poderia ter o melhor professor do que o bicampeão mundial, Fernando Alonso. E Rubens Barrichello, que deve bater o recorde de participações, que pertence a Ricardo Patrese, e que vai largar na 10ª posição. Já começa fazendo um bom trabalho na Ronda e seguramente terá uma performance muito melhor, um ano muito melhor do que a temporada de 2007.